Território Obscuro Anual Muito Afamado Também É Muito Conhecida Então Eu Prefiro Não Citar Nomes Bom Esse Foi O Pedido Do Meu Amigo Que Contou O Relato Também Estou Falando Agora De Dias Atuais Esses Tempos Atrás Eu E Esse Amigo Estávamos Trabalhando E Chegou O Horário De Almoço A Gente Aqui Tem Duas Horas De Almoço Algumas Pessoas Dormem Outras Saem Para Andar Um Pouco Enfim Cada Um Para O Seu Lado No Refeitório Todos Já Tinha Almoçado Só Ficou Eu E Esse Amigo Meu E Eu Comecei A Falar Com Ele Porque Ele Não Estava Mais Fazendo Entregas Pois Tinha Uns Caminhões Que Faziam Entregas Nas Regiões E Ele Sempre Ia Para Ajudar Fazer Algumas Entregas E Ele Me Disse Que Pediu Para O Gerente Da Transportadora Para Ficar De Conferente Que As Vezes Eles Voltavam Muito Tarde Das Entregas E Que Ele Estava Cansado Já Disso E Caso Não Tirasse Ele Da Entrega Ele Ia Pedir Demissão Como O Gerente Gostava Muito Dele Por Ser Velho De Firma Ele Não Se Opôs Ao Contrário Do Seu Pedido Concordou De Imediato Com Ele E Então Ele Ficou No Pátio Da Transportadora Para Conferir As Encomendas Mas Notei Que Ele Ficou Meio Desviando O Olhar Não Me Olhava Falava Com A Cabeça Baixa Como Se Não Quisesse Falar Sobre O Assunto Aí Ficamos Ali Por Mais Uns Minutos E Saímos Cada Um Pro Seu Lado Bom No Sábado Dia 2 De Novembro De 2019 Finados Aquele Dia Eu Levantei Por Volta Das 8 Da Manhã Não Trabalhava Era Feriado Dia De Finados Como Foi Citado Fui Até O Mercadinho Comprar Pão E Pote Café E Quando Eu Já Estava Saindo Do Mercado Esse Meu Amigo Ia Entrando Morávamos Na Mesma Vila Coisa De Uns 7 Quarteirões De Diferença Ele Me Viu E Disse Que Precisava Conversar Comigo E Eu Disse Que Eu Iria Lá Na Casa Dele Em Torno De 1 Da Tarde E Assim Foi Feito Entrei em Sua Casa E Fomos Para Os Fundos Do Quintal Dele Que Era Enorme E Tinha Um Pé De Manga Com Uma Mesa Embaixo Feita Com Restos De Madeira E Tronco De Árvores Nos Sentamos Ali Sem Rodeios Ele Começou A Me Contar O Relato Que Foi Passado Por Ele Vou Aqui Contar Era Mês De Novembro Final De Mês Para Ser Exato Era Dia 23 De Novembro De 2007 Lembro Bem A Data E Jamais Me Esqueço Era Uma Sexta-feira Eu Tinha Um Amigo Que Adorávamos Pedalar Eram Apaixonados Por Ciclismo Saímos Daqui Dessa Cidade E Irmos Até A Cidade Vizinha Essa Cidade Vizinha Era Uma Espécie De Um Vilarejo Com Muito Poucos Moradores Mas Todos Muito Simples Humildes E A Gente Gostava De Ir Lá Fizemos Amizades Rápidas Ali E Onde A Gente Chegava A Gente Era Bem Recebido Bebia Comia Conversava Muito Com Aqueles Moradores Mais Velhos E Experientes Muitos Nos Contavam Histórias Engraçadas Histórias Tristes Muitos Calços E As Que Mais Me Chamavam Atenção E As De Terror Ficávamos Ali O Dia Todo E No Final Da Tarde A Gente Voltava Embora Pois Dava Uma Hora E Meia Mais Ou Menos De Bicicleta Até Onde Nós Morávamos Pela Rodovia Bom Lá Tinha Um Caminho Por Uma Trilha Que Era Um Pouco Mais Curto Só Que Com Lugares Lindos De Se Ver E Com Muitas Matas E Plantações Vigitações De Todo Tipo E Em Todo Percurso Uma Senhora Uma Vez Me Contou Uma História Que Acho Que Alguém Aqui Já Ouviu Falar De Uma Mulher Que Teve Um Filho E Não Tinha Batizado A Criança Em Uma Noite Ela Saiu Com Seu Marido E O Bebê Enrolado Em Uma Manta Amarela E Ao Retornar Do Local Que Tinha Ido E No Caminho De Volta Para Casa Seu Esposo Disse A Mulher Que Iria Fazer Suas Necessidades Chegando A Morder Marido Se Desia Estar Muito Cansado Estava Enrolado Entre Os Dentes Dele Nossa Passava A Mão Na Bicicleta E Rumo A Milarejo Era Uma Delícia Enfim Mais Um Final De Semana Chegou Eu Já Estava Planejando Ir Ir A Milarejo E Ir A Milarejo A Milarejo Fui Até A Casa De Meu Amigo Para Combinarmos De Ir A Cidade Vizinha O Mesmo Concordou Resolvemos Ir No Dia Seguinte As Oito Da Manhã Por Conta Do Sol Não Está Tão Quente E Voltar No Mesmo Dia Por Volta Das Quatro Horas Da Tarde Se Não Acontecesse Tão Imprevisto Estaríamos Em Casa Antes Das Seis Da Tarde Bom E Assim Foi Feito Saímos De Casa Cedo E Antes Das Dez Horas Chegamos No Vilarejo Encontramos Um Senhor De Uns Sessenta Anos Mais Ou Menos Sentado Em Um Banquinho Fumando Um Cigarro De Palha Ali Ficamos Conversando Com Ele Um Pouco E Dali Fomos Para Um Barzinho Que Tinha Era Uma Venda Espécie De Mercadinho Tudo Meio Misturado Tinha Uns Bancos Para O Lado De Fora E Umas Mesas Feitas De Madeiras Em Frente Desse Mercadinho Lá Também Tinha Um Terreno Que Não Era Muito Grande Mas Era Limpo Não Havia Muito Mato E Ao Lado Do Mercadinho Ao Fundo Sim Havia Uma Vegetação Bem Extensa Começamos A Beber Ali Comemos E O Papo Vai O Papo Vem Já Era Quatro Horas Da Tarde O Meu Amigo Já Começou A Ficar Desesperado Para Irem Embora Lembrando Que Nessa Época Tínhamos Ambos 26 Anos Hoje Agora Tenho 39 A Conversa Estava Tão Boa Estava Tão Entertido Que Eu Não Percebia A Hora Mas Meu Amigo Lembrava A Cada Minuto Vamos Embora Vamos Embora Assim Dizia Ele Até Que Apareceu Mais Pessoas No Mercadinho Um Veio Com Violão Daí Ferrou Tudo Até Ele Que Até O Momento Estava Me Chamando Para Irem Embora Se Esqueceu Do Horário Era Cantoria Em Cima De Cantoria Bebida Coisas Para Comer A Vontade Resumindo Quando Foi Ver Já Passava Das Nove Da Noite Alguns Ofereceram A Casa Para Nosso Pouso Mas Meu Amigo Não Aceitou E Eu Não Iria Deixar Ele Voltar Sozinho Fui Me Despedindo Do Pessoal E Quando Eu Cheguei Para Me Despedir Do Senhor Que Encontramos Em Primeiro Ele Me Puxou Me Deu Um Abraço E Me Disse Baixo No Meu Ouvido Se Seu Amigo Pedir Para Você Parar Por Qualquer Motivo Não Pare Se Você Parar Pare Perto De Uma Árvore E Suba O Mais Alto Possível Nela Bom Eu Fiquei Sem Entender Nada Achei Que Era Alguma Brincadeira Daquele Senhor Achei Que Ele Tinha Bebido Demais Mas Mesmo Assim Aquelas Palavras Pareciam Estar Se Repetindo Em Minha Cabeça Tomamos O Caminho De Volta E Já Estávamos A Uns 20 Minutos Pedalando Meu Amigo Parou A Bicicleta E Disse Que Tinha Que Ir Fazer Necessidades Eu Disse A Ele Para Aguentar Fazer Mais A Frente Inventar Alguma Desculpa E Ele Concordou Inventar Essa Desculpa Porque Não Havia Nenhuma Árvore Naquele Lugar Que Ele Queria Parar E As Frases Daquele Senhor Não Saia Da Minha Mente Notei Que Meu Amigo Suava Muito Muito Mesmo Um Suor Fora Do Normal Mas Continuamos Ao Longe Avistei Uma Árvore E Disse Que Era Para Ele Descansar Um Pouco Ele Parou Desceu Da Bicicleta Começou A Vomitar Ele Vomitava E Escarrava Tossia Parecia Estar Engasgado Eu Disse Para Ele Se Sentar E Ele Disse Para Mim Se Afastar Dele Mas Não Tinha Como Eu Eu Estava Preocupado Com Ele Cheguei Mais Perto Dele Coloquei A Mão No Ombro Dele E Ele Tornou A Repetir Para Mim Se Afastar Dele E Eu Tive Uma Leva Impressão Que Os Olhos Dele Estavam Amarelados A Sua Voz Estavam Saindo Com Mais Dificuldade Mais Grave E Eu Me Afastei Uns Métodos Para Atrás E Ele Saiu Correndo Para Dentro Do Mato Que Beirava Aquela Rodovia Novamente Eu Me Lembrei Do Que O Senhor Me Disse Para Subir Na Árvore Não Me Fiz De Bobo Peguei A Bicicleta Saí Correndo Atravesei A Rodovia E Subi Em Uma Árvore Eu Estava Tremendo De Medo Sem Entender Nada Fiquei Ali Quieto Em Cima Daquela Árvore Parecia Que O Mundo Parou Ali Não Passava Carro Não Ventava Nem Sei Te Explicar Qual Situação Surreal E Absurda A Que Eu Me Encontrava Se Passou Uns Minutos Eu Comecei A Ouvir Gritos Ao Longe Uns Gritos De Dor Misturados A Ous E Cada Vez Ficando Mais Grave E Eu Ali Trepado Em Cima Da Árvore Tentando Ver De Que Direção Vim Aqueles Gritos De Dor Por Um Instante Aqueles Gritos Cessaram E O Silêncio Novamente Tomou Tudo Aquilo Mais Assustador Pensava Eu Mas Estava Enganado De Cima Da Árvore Vi Algo Se Locomover Com Muita Velocidade Quebrando Os Matos E Vindo Em Direção Da Onde Eu Estava Quando Aquilo Saiu Da Mata E Ficou Do Outro Lado Da Rodovia E Eu Pude Ver Do Que Se Tratava Era Uma Enorme Besta Estava Em Pé Com Os Braços Abertos Olhava Para Os Dois Lados Da Rodovia E Eu Pensava Ser Um Tamanduá Mas Era Bem Maior Aquilo Atravessou A Rodovia E Foi Direto Na Minha Bicicleta Que Estava No Chão Um Pouco Afastado Da Árvore Começou A Rodear Abaixou Ficou Em Quatro Patas E Começou A Cheirar O Ar Aquilo Parecia Estar Sentindo O Meu Cheiro Eu Estava Pálido Em Cima Da Árvore E Só Pensava E Se Aquela Coisa Me Visse Ali E Subisse Na Árvore Bom Era Melhor Eu Ficar Quieto Ou Descer E Tentar Correr Só Isso Que Eu Pensava Pensei Várias Coisas Mas Decidi Ficar Quieto Ali Em Cima Aquela Coisa Rodeava A Bicicleta E Cheirava O Ar E Tornou A Ficar Em Pé E Vem Caminhando Direção Da Árvore Ele Andava Estranho Parecia Ter Alguma Deficiência Nas Pernas Veio Andando Todo Desengonçado Na Direção Que Eu Estava Parou Embaixo Da Árvore E Um Forte Cheiro Começou A Invadir O Lugar A Invadir O Lugar Que Eu Estava Ali E Eu Viu O Que Jamais Desejo Que Ninguém Veja Nem Para O Meu Pior Inimigo Aquilo Tinha Uns Olhos Amarelados Grandes Redondos Brilhavam Muito E Ele Babava Muito Também Babava Tanto Que Chegava A Pingar Entre Os Dentes Aquilo Tinha Um Nariz Achatado Mas Lembrava Um Cachorro Mas Também Parecia-se Com Um Pouco Um Macaco As Mãos Eram Iguais De Um Homem Só Que Maiores Com Umas Unhas Enormes Eu Estava A Ponto De Desmaiar E Ali Já Tinha Me Dado Como Morto Se Aquele Bicho Não Me Matasse Eu Iria Era Morrer De Infarto Eu Tenho Em Torno De 1 Metro E 38 Sou Forte Mas Aquilo Era Bem Mais Forte Que Eu E Muito Maior Ele Continuava A Olhar Para Cima E Eu Acho Que Ele Me Viu Porque Começou A Rosnar Igual Um Porco Bufava, Agonia Fazia Uns Sons Estranhos Colocava A Língua Para Fora Batia Os Dentes Começou A Rodear A Árvore E Começou A Tentar Subir E Eu Comecei A Rezar Alto Já Que Eu Estava Ferrado Mesmo Era A Única Solução Ele Parou Olhou E Parecia Rir De Tudo Aquilo E Eu Tive A Impressão Que Aquilo De Algum Modo Ria De Minha Situação Aquela Coisa Parecia Que Estava Gostando De Me Ver Apavorado Bom Por Quase Meia Hora Essa Coisa Tentou Subir Na Árvore Mas Não Conseguia E Eu Ali Trepado Agarrado Nos Galhos Mas Suas Pernas Pareciam Não Deixar Ele Subir Ele Era Muito Desengonçado E Parecia Que As Mãos Também Não Ajudava Ele A Agarrar Nos Galhos Nos Troncos E Aquilo Em Pé Começou A Bater Na Árvore Que Não Causava Muito Dano Arranhou A Árvore Arranhou A Árvore Ficou Mais Inquieto Começou A Fazer Uns Barulhos Horríveis Não Tem Como Explicar Só Ouvindo Mesmo Para Saber O Que Eu Estou Falando Eram Os Barulhos Muito Graves E Alto E Eu Ali Agarrado Na Árvore Rezando Para Todos Os Santos Que Existem Até Que Um Caminhão Passou Acho Que Os Santos Escutaram Minhas Orações E Fez Aquele Caminhão Parar Um Pouco Abaixo A Uns 50 Métros Daquela Árvore Que Eu Estava Eu Já Estava A Ponto De Me Fijar Na Roupa Estava Literalmente Me Cagando De Medo Mesmo Eu Não Iria Durar Muito Ali Não Eu Ia Desmaiar E Cair No Chão E Aquilo Ia Me Desgraçar Todo Mas Por Sorte O Caminhão Voltou De Ré E Aquele Bicho Saiu Correndo Mata Dentro Como Um Boi Quebrando Tudo Pela Frente O Homem Do Caminhão Parou Em Frente A Árvore E Eu Comecei A Gritar Por Socorro Gritei Tanto Que Um Dos Homens Me Xingou De Dentro Da Cabine E Me Mandou Calar A Boca Ele Me Ouviu E Desceu Com Outro Senhor Que Estava Junto A Ele No Caminhão Um Com Um Revolver Na Mão E O Outro Com Uma Lanterna Clareando O Mato E Eu Em Cima Da Árvore Ainda Gritando Feito Um Doido O Senhor Que Estava Com A Arma Chegou Embaixo Da Árvore E Perguntou Você Está Bem Rapaz Aquela Hora Parecia Que Eu Já Tinha Gastado Toda Minha Voz Não Saia Mais Nada E Ele Pediu Para Me Descer Da Árvore Desci Tentava Explicar Para Ele Mas Não Saia A Voz Estava Muito Nervoso O Outro Senhor Que Estava Com A Lanterna Disse Assim Vamos Para O Caminhão Lá Você Tenta Explicar O Que Aconteceu E Dentro Da Cabine Me Sentindo Um Pouco Mais Seguro A Voz Voltou Aí Eu Expliquei E Meio Por Cima E Eles Me Disseram Que Viram O Lobisomem Em Pé E Não Sabe Como Ouviram Eu Rezando Eu Devia Estar Gritando Em Vez De Rezando Em Tom Baixo Pararam O Caminhão Aí Eu Fiquei E Eu Fiquei Pasmo Disse Lobisomem Como Assim Essas Coisas Existem E O Homem Disse Existem Sim E Pelo Que Você Me Contou O Teu Amigo Que Se Transformou E Iria Te Matar E Eu Disse Mas Que Diabos Você Está Me Dizendo Quer Dizer Que Aquela Coisa Era Meu Amigo Que Se Transformou Bom Foi Eu Terminar De Falar E Aquele Lobisomem Bateu Na Porta Do Lado Do Passageiro O Outro Senhor Não Perdeu O Tempo Saiu Para Fora E Meteu Bala Naquilo Sim O Homem Era Louco Saiu Para Fora Do Caminhão E Acertou O Lobisomem Ele Caiu Ficou Rolando Gritava De Dor Saiu Meio Que Cambaleando De Cócoras Levantou Sumiu Correndo Para O Mato E Ao Longe Escutava Os Gritos Dele Peguei As Duas Bicicletas E Coloquei Em Cima Do Caminhão E Os Homens Me Deixaram Em Frente De Casa Agradeci A Eles E Agradeço Até Hoje Por Me Salvarem Joguei As Bicicletas No Quintal E Entrei Para Dentro Fui Tomar Um Banho E Escutei Um Barulho De Respiração De Algo Se Não Houve E Não Houve Mais Nada O Que Não Me Saia Da Cabeça E Que Eu Não Entendo Até Hoje É que tinha dois cachorros no meu quintal Que eram demônio em pessoa Eram bravos Latia, avançava, até em vagalume Mas nessa noite Não deram nenhum pio O dia logo amanheceu Saí pra fora Meio desconfiado Fui até o portão E ao lado só estava a minha bicicleta A do meu amigo não estava mais ali Na hora do almoço Eu resolvi ir atrás desse amigo E o vô dele disse Que ele chegou cedo Pegou algumas roupas Colocou em uma mochila E disse que tinha arrumado um trabalho em Santos Depois disso Decidinha nunca mais visse meu amigo Bom Se passaram 11 anos Me casei E me mudei para essa cidade Trabalho há 9 anos No mesmo local Na mesma transportadora Viajo para fazer entrega Há 6 anos E o motivo de eu não querer fazer entrega A mais é o novo caminhoneiro Que a firma contratou Que é esse meu amigo Lá de 2007 Bom Assim ele me contou Disse também que estava pensando em se mudar de cidade Ele e a esposa Não tem filhos Moram de aluguel E com o dinheiro que receber da firma Quer comprar um terreno E ir para longe desse ex amigo seu Bom Ele ainda mora na cidade Teve uma briga faz um tempo Com esse ex amigo aqui na transportadora Não me disse o motivo Nenhum deles perdeu o emprego Por conta da briga E esse ex amigo dele Sabe que ele tem a certeza Que o lobisomem que o atacou Naquela noite era ele E também Desconfia Que ele me contou a história Pelo modo que eu trato ele Bom Esse é o relato que meu amigo me contou E que eu conheci esse ex amigo dele também E o cara me parece bem estranho Realmente Bom Uma boa noite a todos Obrigado por contar a história no seu canal Um abraço Tá aí galera Mais aí um relato sensacional enviado ao canal Quem tiver relatos iguais a esse Se quiser enviar ao canal O e-mail está aparecendo na tela E também está na descrição do vídeo E sigam lá nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Todos os links aí embaixo Na descrição desse vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima